Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área, espero que a imagem esteja boa. Os torcedor do Vitória vai à loucura com a vitória sobre o Fluminense por 2 a 1. E os comentaristas do Sport TV reagiu a esse jogo, comentou, olha o que eles falou. Então veja aí um trechinho e compartilhe, e deixa o like também, veja um trechinho. Isso ajudou nesse sentido de garrafa aí. Só ele jogou, aí projetou, o Fluminense estava em 11º lugar, agora para 13º. Agora, na verdade, o que a gente observa mais é a distância para o primeiro colocado da zona do rebaixamento. São dois pontos, o que ele tem são três times entre ele e a zona do rebaixamento, mas... O Grêmio está a duas rodadas na zona do rebaixamento, digamos assim. Se tudo der muito errado, eu nem sei se a combinação permite, mas assim... Duas rodadas de... resultados horríveis para o Grêmio. Mesmo assim, ele precisaria de duas rodadas para entrar na zona do rebaixamento. O Fluminense ainda está ao alcance de uma rodada. A não ser que tenha confronto, mas aí não tem como ver isso agora. Mas o fato é que ele sexta-feira vai enfrentar o Grêmio no Maracanã, o jogo passou para sexta. Ele precisa desse resultado para ele ir com algum conforto para jogar contra o Inter no Beira Rio, na rodada seguinte. Então, porque aí dois resultados horríveis certamente vão trazer de novo uma turbulência que parecia superar. Estabilidade, né? Num jogo em que, no primeiro tempo, o Vitória foi melhor time do que o Fluminense durante a maior parte do tempo. Curiosamente, quando sai o gol do Neres, o Fluminense já tinha estabilizado um pouco o jogo, mas acaba indo para o vestiário perdendo. O Fluminense é um time que hoje vive muito da sua capacidade de ser sólido e de ter vigor para fazer ataques diretos ao adversário. E aí o Mano repete no intervalo uma substituição que ele tem feito quando está com a necessidade. Ele tira um dos volantes, no caso hoje o Vitor Hugo, coloca o Keno, passa o Lima para o meio campo. O Fluminense volta melhor no segundo tempo. Melhor capacidade de retenção de bola. Isso, fica um pouco mais com a bola, consegue construir mais, coloca o Ganso entre um pouco mais no jogo, sai esse lance do gol e aí ele faz... É um pecado o gol não ser dado a ele, né? Porque acaba sendo gol contra do goleiro. E aí ele vai para tentar ganhar o jogo, né? Porque aí ele faz duas trocas que, na minha visão, certamente ele pretendia melhor... Esse é o lance do gol da infelicidade do Manuel, ele erra o domínio da bola, o controle da bola na lateral do campo e daí surge o lance do pênalti. Na minha, aparentemente, para mim, o Mano quis melhorar a qualidade técnica no meio. Ele tira o Ganso já por um desgaste e coloca o Marcelo, que hoje ele vê muito como meia. E coloca o Cauã Elias no lugar do Cano. Tira o Cauã e bota o Cano. Coloca o Cano no lugar do Cauã Elias. E o Cauã fez um bom jogo hoje. Só que com isso, para mim, ele fica com um time que repete alguns problemas no início da temporada do Fluminense. Falta de vigor, falta de opção de velocidade, jogador que arrasta mais a marcação... Em contrapartida, o Vitória estava todo renovado. Jogadores frescos fisicamente, jogadores de mais velocidade. Carlos Eduardo é um jogador que entra muito bem no Vitória. E o Fluminense acaba sofrendo muito a parte final do jogo, quando o Mano, em tese, tentou melhorar um pouco a qualidade técnica para ganhar o jogo, mas o time acabou perdendo presença física no campo. Isso. Agora, sobre o Vitória, tem um detalhe que a gente não pode perder de vista. Tem ganhos com frontos diretos. Verdade. Tudo bem que acabou dando uma sorte de vários deles. Nas últimas rodadas, ele ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do Juventude, ganhou do Bragantino e ganhou do Fluminense. E tinha ganho do Criciúma antes também. Isso. Tem dez vitórias no campeonato, que é uma coisa importante isso. Por exemplo, o Juventude tem oito vitórias. Tem um ponto a menos só, mas tem oito vitórias. O Corinthians, tudo bem que tem um jogo a menos agora, tem sete vitórias. São três para chegar... Na hora de um empate em pontos ali. É como se ele tivesse um ponto a mais. E tem mais dois confrontos diretos dentro de casa até o final do campeonato. Vou até pegar aqui, Vitória joga contra o Corinthians, no Barradão, dia 13 de novembro. E na penúltima rodada, recebe o Grêmio. A gente não sabe como é que vai estar a situação do Grêmio até lá. Sobre o próximo jogo que a gente vai tratar aqui, tem uma atualização. Já é ponto Globo, anuncia que o CEO do Cruzeiro, que é o Alexandre Matos. O que vocês acham dos comentários do Esporte TV? Gostaram dos comentários deles? Foram comentários respeitosos? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixe o like. Compartilhe. E vamos torcer que o Vitória ganhe as próximas partidas. Porque ainda tem muita batalha pela frente. Então é isso, galera. Tchau, compartilhe.